A vice-prefeita da cidade de Bela Vista do Paraíso formulou uma denúncia na delegacia de polícia contra o prefeito de Bela Vista. Eles participaram da eleição na mesma chapa. Só que de uns tempos a esta parte, segundo a vice-prefeita, ela vem sendo meio que escanteada, meio que colocada de lado. E lá dentro da prefeitura, ela teria saído da prefeitura para ir até a polícia militar verificar uma denúncia feita por um munícipe de que veículos que estavam apreendidos estavam com água, servindo de foco do mosquito da dengue. E a vice-prefeita foi lá para ver o que estava acontecendo. Ela gravou um vídeo e postou esse vídeo da internet. Diz que a hora que ela voltou para a prefeitura, escutou o prefeito falando poucas e boas dela. Ela foi verificar o que estava acontecendo e disse que o prefeito continuou e falou que ela era vagabunda. Usou termos realmente... E até ela fez questão de colocar essas coisas... Olha o termo aqui, ó. A noticiante era uma vagabunda. É mole? É mole? O boletim de ocorrência foi lavrado na delegacia de polícia contra o prefeito. Eu, inclusive, tive um contato com a vice através do WhatsApp. Falei com ela a respeito para ela gravar um vídeo para mim para a gente poder mostrar no ar aqui. Ela me disse que iria fazê-lo, mas, infelizmente, até a hora do começo do programa não me mandou tal vídeo explicando o que teria acontecido. Mas ela, por áudio, me falou que realmente teve essa confusão e que acabou acontecendo isso tudo. O prefeito entrou em contato também com a assessoria de imprensa de Bela Vista do Paraíso através do Abelha, que, diga-se de passagem, o Abelha estudou comigo, fez o curso de Direito junto comigo na UNOPAR. E o Abelha, ele falou com o prefeito, o prefeito gravou um vídeo lá que, posteriormente, foi até postado na internet por ele e ele mandou esse vídeo para a gente para que a gente pudesse mostrar no ar aqui a versão do prefeito em torno do que teria acontecido. Bom dia, meus amigos de Bela Vista do Paraíso. Vem aqui hoje esclarecer essa confusão sobre esse BO que foi registrado na delegacia de Bela Vista, a vice-prefeita. Todos sabem do trabalho intenso que nós temos dentro da prefeitura, no nosso município. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, todos ali que trabalham muito. E, nesse meio tempo, tem algumas discussões, sempre procurando fazer o melhor possível para o nosso município. E, ontem, teve essa discussão. Realmente, discordamos em alguns assuntos. Foi um pouco mais caloroso, tanto de um lado como do outro, mas a gente tem um total respeito pela nossa vice, por todo o nosso município. A gente tem muito respeito. E, com relação do que foi dito, não houve nem maldade, nem agressão. e eu tenho certeza que vai ser tudo solucionado. Eu peço desculpa se me excedir um pouco, no tom de voz, mas nunca desrespeitando ninguém. A gente tem um respeito muito grande por toda a população. E a gente quer continuar com essa união, com todos em Bela Vista do Paraíso, do jeito que está acontecendo hoje no município. Um progresso imenso. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos.